Oi como pra cebola, pra ver se ia dar pra fazer sopa Sustenta a moleque em pé porque já falta roupa E cedo frio é fácil O pior é enganar a fome Quando se sabe que não é só de pão que vive o homem Glória, glória, glória Glória, glória, glória Trorinha Do copo de cachaça Que conclui o fim do dia Ou se vive em meio a droga Ou a essa fantasia Reconhecer a vida é fácil Ao ver no chão o irmão morto O difícil é não dançar Quando o baile pega fogo Pega 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 Amém.